E aqui é Rafael Rai Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino de perder o amanhã ou depois Se muito feio, quando morre o amor Quando a camada é melhor pra morrer Adeus, bebê! Tô te lembrando Se eu me entregar, eu vou chorar de amor Eu me imagino de perder o amanhã ou depois Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino de perder o amanhã ou depois Se muito feio, quando morre o amor pode acabar Se eu me entregar, eu vou chorar de amor Se eu me entregar, eu vou chorar de amor Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Volta morena Eu estou sozinho aqui E volta morena Vem cuidar, vem cuidar Vem cuidar do seu neguinho Hoje faz exatamente uma semana E ela foi embora E eu tô me lembrando E eu tô me lembrando E eu tô me lembrando No coração Não tem seus beijos e abraços Me volta morena Eu estou sozinho aqui Me volta morena Vem cuidar do seu neguinho E morena volta pra mim E morena volta pra mim E morena volta pra mim E aqui é Rafael Raio Diretamente aqui da Arena do Samuelão Onde teve uma calvogada As Amazonas Teve os rapazes Desfilando aí com as Amazonas Muito lindo aqui E aqui eu vou encerrando Alô vocês de São Paulo Jundiaí, Heliop Petolina, Pernambuco Salvador Bahia, Minas Gerais Morada Nova, Renato Renato Norasco Alô, Geraldo Da FM, que te digo Meu amigo Geraldo Meu amigo Geraldo Da FM De Morada Nova Tamo junto e misturado O pessoal ali Tamo junto e misturado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau